Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ler pra vocês o livro Árvores das Cidades, do Rubens Matuk. E eu vou apresentar pra vocês também os tesouros que eu tenho aqui na minha casa. Um deles é essa jabuticabeira aqui. Ela ainda não deu jabuticaba, mas ela vai dar. Essa daqui é a moreira. Esse daqui é o IP amarelo. Esse daqui é o segundo IP amarelo que a gente tem. Gente, essa daqui é a quaresmeira. Essa é a goiabeira, goiaba branca, tá, gente? O limoeiro. Esse é outro limoeiro. E essa daqui é a ameixeira. Árvores das Cidades, Rubens Matuk. Fevereiro. A quaresmeira. Essa elegante árvore é muito apreciada na cidade de São Paulo. Existem nas ruas e praças da cidade muitos exemplares das duas variedades de cor de flores. Uma rosa e uma roxa. Seu nome nasceu da palavra quaresma, período religioso que vem logo depois do carnaval. O costume de associar as árvores à religião é muito antigo. Basta observar os diversos exemplos na Bíblia que começam no livro da Gênesis com a macieira no paraíso e continuam até o Novo Testamento com as oliveiras. A quaresmeira dá frutos em forma de cálices, que liberam ao vento minúsculas sementes, que são muito difíceis de germinar. O Jequitibá. Essa grande árvore serviu muito tempo como referência aos caminhos dos viajantes. Por seu grande porte, são avistados de muito longe, tornando-se marcos geográficos. Ao lado das castanheiras e angelins amazônicos, os Jequitibás formam o grupo mais alto de árvores das nossas matas. Existem exemplares antigos e relativamente bem conservados nos arredores de Pirassununga, no estado de São Paulo, que merecem ser visitados. Em São Paulo, no Parque Trianon, há um exemplar que talvez seja a árvore mais antiga da cidade paulistana. É difícil precisar a idade das árvores nas regiões tropicais do nosso planeta. Aguardaremos o dia em que o homem consiga criar um método novo para nos revelar a idade dessas velhas habitantes da Terra. Frutos esquecidos Nas cidades brasileiras, existem muitos frutos que o homem comum esqueceu que são comestíveis. Há muitos exemplos que aprendi com velhos livros de botânica. Um deles é o grão de galo, fruto branco, semitransparente, que foi muito comum nas regiões de Cerrado, no estado de São Paulo. Até um fruto que já deu o nome para um bairro na cidade foi esquecido, o cambucí. Com ele, os paulistanos faziam uma geleia deliciosa, apreciada por brasileiros e estrangeiros. Hoje, as pessoas, quando ouvem falar de cambucí, só associam o nome ao bairro. Muitos outros frutos, como o arassá, a grumichama, o cambucá, o ingá, o jatobá, o xixá, o coco de gerivá e o pequi, que conosco convivem nas cidades, não são mais reconhecidos nem apreciados. Sabemos também que os antigos habitantes da pré-história no Brasil comiam frutos que existem até hoje nas nossas cidades, o jatobá, o xixá, o pequi. Grão de galo, cambucí, xixá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto